No Arruda, o Santa Cruz recebeu o ABC e foi derrotado por 1x0. Kaique recebeu de Ronaldo Mendes, dribou o goleiro Fred e marcou o gol da partida. Jogando em casa, o Bragantino também foi derrotado pelo visitante. Thiago Santos lançou Marcelo Toscano, que bateu colocado na gaveta do goleiro Douglas. América Mineiro 1, Bragantino 0. O placar de 1x0 se repetiu também na Fonte Nova, na vitória do Bahia sobre o Paraná. Rômulo cobrou falta e Murilo Prates deu rebote. Tite aproveitou a sobra e não desperdiçou. 1x0. Seis jogos fecharam a quarta rodada da Série B no sábado. No estádio Newton Santos, o Botafogo abriu o placar no comecinho do jogo, com Diego Giareta de cabeça. Carleto lançou do meio de campo, William Arão dominou e ampliou. Botafogo 2, vitória 0. Em Varginha, o Paysandu venceu o Boa Esporte por 1x0. Ele, Iago Pikachu, cobrou falta com categoria. Bateu no canto direito do goleiro Andrei. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. No Castelão, em São Luís, empate entre Sampaio Correia e Náutico. Edivânio aproveitou o cruzamento de Rogério e marcou de cabeça para o Sampaio Correia. No final do segundo tempo, Douglas deixou tudo igual, 1x1. Em Santa Catarina, vitória do Criciúma sobre o Atlético Goianiense. Silvinho recebeu dentro da área e bateu cruzado. Juba escorou a bola e fez 1x0 para o Tigre. No estádio Passo das Emas, o Macaé venceu o Luverdense de virada. No primeiro tempo, Osmar cruzou nos pés de Luiz Eduardo, que abriu o placar para o Luverdense. Após cobrança de escanteio, Pipico cabeceou para o gol e deixou tudo igual. Dois minutos depois, Fernando Santos arriscou de longe e fez um golaço, decretando a vitória do Macaé por 2x1. O único 0x0 da rodada foi no confronto entre Oeste e Mojimirim, em Osasco. A Série B do Campeonato Brasileiro coloca 3 times, dividindo a primeira posição com 10 pontos. Nos critérios, o Bahia aparece na frente, o Botafogo é o segundo e o Náutico o terceiro. O Macaé, com 9 pontos, fecha os 4 primeiros colocados da Série B. Sampaio Gorreia é o quinto com 8, seguido por América, Mineiro e ABC, com 7 pontos cada. O Vitória é o oitavo com 6. Paissanduí Criciúma também tem 6 pontos. O Ceará é o 11º com 4, assim como a Luverdense, em 12º lugar. O Oeste, Atlético, Goianiense, Paraná e CRB também tem 4 pontos cada. Na zona de rebaixamento, aparecem o Santa Cruz com 3 pontos, o Bragantino também com 3, o Mojimirim com 2 e o Boa Esporte com apenas 1 ponto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.